Olá amigos, tudo bem? Espero que o seu dia já esteja se iniciando com vitórias. Eu digo iniciando porque essa mensagem que eu deixo logo na parte da manhã, às 6 horas da manhã. Então, independentemente do horário que você esteja vendo, que o seu dia esteja na bênção e na graça do nosso Deus. Como eu disse, eu passo aqui todas as manhãs para deixar uma palavra, é um versículo somente para que você possa meditar um pouco mais nele e quem sabe o seu dia ser diferente, ser completamente transformado porque assim é a palavra do Senhor. Ela entra em nossas vidas e ela causa em nós uma transformação, uma mudança, uma direção. A palavra do Senhor é uma lâmpada para os nossos pés para que possamos caminhar neste mundo de escuridão. E o que eu vou deixar para você hoje está registrado no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 26, versículo 20. É até um versículo muitas vezes utilizado por nós pastores, só que às vezes nem tanto no contexto original do qual nós vemos aqui. Porque ele vai dizer assim, olha, sem lenha o fogo se apagará. Ou sem lenha o fogo se apaga. Normalmente é muito citado isso, e falamos geralmente disso, sobre colocar lenha, no sentido de orarmos mais, de buscarmos aquele fogo de Deus, aquela presença, aquela unção do Senhor. Porém, na leitura literal desse versículo, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Ou seja, na verdade, da mesma forma que quando você deixa de colocar lenha num fogo ou numa fogueira, aquela chama vai diminuir e vai diminuindo e diminuindo até se apagar completamente. Da mesma forma, literalmente falando esse provérbio, diz que as brigas, as contendas, elas não mais vão existir. Eu acho interessante uma outra tradução que diz assim, sem fogo, ou melhor, sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Ou seja, sem fofocas, sem intrigas, sem conversas paralelas. Aonde nós chegamos com isso? Quando chegar ao seu conhecimento, uma palavra ruim, uma fofoca, um maldizente, como essa tradução está dizendo aqui, não aqueça essa chama, sabe? Essa chama da discórdia, essa chama da divisão, não deixa isso aumentar, não. Não coloque mais lenha, muito pelo contrário. Jesus ensina que nós temos de ser apaziguadores. Então, chegou diante de você um fogo que não vem da parte de Deus, não coloca mais lenha, não. O maldizente chegou para trazer uma palavra negativa, não coloca mais fogo, não. Porque sem lenha, esse fogo vai se apagar. Ou seja, se não colocarmos mais lenha, esse assunto ruim, ele vai se encerrar por aí e não vai prejudicar mais ninguém, tá bom? E seja isto em qualquer área da sua vida. O maldizente chegou, ou como diz essa tradução aqui, o mexeriqueiro, né? Não deixa isso avançar, não. Sabe, não sustente esse tipo de fogo. Porque sem lenha, esse fogo vai se apagar, tá certo? Então, um rápido recado para você que muito te orienta, muito nos orienta em várias áreas da nossa vida, para que nós sejamos os ministros da paz. Possamos fazer com que as pessoas caminhem bem e vivam na presença do Espírito Santo em nome de Jesus, tá bom? Depois você medita um pouquinho mais na sua casa, com mais calma, mas essa palavra muito importante, muito interessante para o nosso crescimento e para que possamos ajudar também pessoas que estiverem caminhando à nossa volta para serem felizes em nome de Jesus, tá bom? Se você sentisse a vontade para dar um like nesse vídeo, eu te agradeço. Se você estiver pela primeira vez e quiser se inscrever para nós, será um prazer. E se você estiver em uma outra rede social a qual nós talvez possamos compartilhar esse vídeo, siga lá, se ela for uma rede onde você segue, onde você curte, onde você compartilha, não sei, faz lá o que tem que fazer para que juntos possamos estar divulgando mais da palavra de Deus, tá bom? E no demais, que Deus te abençoe. Te encontre em qualquer outro momento aqui pela internet. Fique com Deus. Fique com Deus.